A cada abraçada eles esperam ficar um pouco mais perto das Olimpíadas de Tóquio, que seriam realizadas no ano passado e foram transferidas para julho deste ano. Estes são os atletas que se passarem pela seletiva do troféu Maria Lenk no Rio de Janeiro, vão representar Santos pela seleção olímpica lá no Japão. Olá, eu sou o André Pereira, tenho 27 anos, estarei disputando 100 e 200 metros livres na seletiva de Tóquio. Eu sou o Felipe Ribeiro de Souza, tenho 23 anos, vou estar disputando 50, 100 e 200 livres na seletiva da Olimpíada. Eu sou o Vitor Hugo Ribeiro Colonese, estou disputando a Maratona Aquática, a prova de 10 km na seletiva de Tóquio. O troféu Maria Lenk é uma competição que tem todo ano, né? E no ano olímpico, o Maria Lenk é usado como seletiva para a Olimpíada. Minha rotina de treino está sendo bem puxada, estou treinando duas vezes no dia, três vezes na semana, com musculação e preparação física. Mas é isso, se eu quiser chegar na Olimpíada, vou ter que treinar desse jeito. No meu caso, a seletiva é agora 3 de março, eu sou a planta de Maratona Aquática. Vai ter essa primeira seletiva nacional, onde vão classificar os dois melhores do país, para ir para uma seletiva internacional no final de maio. E aí, lá vão estar sendo disputados 15 vagas. O Brasil tem na disputa as 10, que são os nove primeiros colocados, e a vaga do continente, que é após os nove colocados. Santos em Tóquio, torçam pela gente! Tóquio, torçam pela gente!